Fala, Guerreiro! E aí, Dali? O que você manda? Quero te fazer um convite. Convite não, um desafio. Bora, bora, o que é? Meu time contra o Teo no Lance Craque desse ano. Então tá, vamos. Quando que é? É dia 21 às 18 horas no Beira Rio. E a renda toda vai para ajudar as crianças. E aí, Dali? Quer sair com dois gols de vantagem? Vou jogar de olho fechado para ficar mais fácil para vocês.